Eita pessoal, tô aqui na luta, resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês né, pra dar uma satisfação ao pessoal que acompanhou o canal, o motivo da gente tá postando um pouco o vídeo, tá não respondendo os comentários ainda, tá aqui pegado ó, hoje dia 7 de junho, quase 11 horas da noite ó, quase 11 horas da noite, tô aqui, vamos ver, finalizando o dia hoje né, finalizando o dia hoje, finalizando o dia agora, acabei de fazer uma limpeza aqui na tenda, deu organizado aqui no material, como é um espaço pequeno tem como organizar bem direito né, organizadinha aqui, é, a cela aqui que vão com os clientes né, que já estão tudo pronta, tudo de cliente, disponível, só vou ter essa daqui ó, olha que a cela testada, olha a qualidade dessa cela, tudo na vaqueta, tá vendo, já tem aqui mercadoria embalada pra gente tá enviando na sexta-feira, que amanhã é feriado né, aqui o mó de manta pronto, tô preparando mais de cela ali, aqui tem bastante coisa, é isso aí, esse é o motivo de eu não tá, não tá fazendo muito vídeo pro canal ainda, fazendo muito vídeo respondendo o zap, porque praticamente todos os dias, esse é o horário que eu paro, hein, esse é o horário que eu paro, o Reireira, graças a Deus, aí hoje, quarta-feira, amanhã, amanhã vou pra feira de arreio, feira de arreio, pegar uns arreio pra tá enviando lá, seja como eu disse, e também vou fazer a entrega, fazer a entrega não né, vai vir um rapazinho, de agrestina, agrestina é, de agrestina buscar uma daquelas matrizes que eu botei pra vender, beleza, a última eu vendi, vendi agora, a última ele tá vindo buscar né, tá vindo buscar, já vendi as outras duas né, das três que eu queria vender, já vendi tudo, é isso aí, aí tamo aqui, tamo aqui pegado, não para não, graças a Deus, mas graças a Deus esse mês de maio, mês de maio vendendo bastante, graças a Deus, tamo aqui trabalhando, evoluindo devagarzinho, tudo dando certo, graças a Deus, é isso aí, esse é o motivo de eu não tá aparecendo sempre no canal, tá vendo, quer dizer, botando muito vídeo, é aqui as correrias com o meio, graças a Deus, depois que eu terminei aqui a tenda aqui, é, não faltou encomenda não, graças a Deus não faltou não, já tem, vamos ver, tamo finalizando essas, já tô pegado ali mais duas, já tem uns colegas meus fazendo uns, e já tem mais encomenda pra próxima semana, graças a Deus não para não, é isso aí, um vídeozinho rápido só pra falar a vocês mesmo o motivo né, o motivo, mas graças a Deus eu acabei de colocar água pra porcada, e agora eu vou tomar um banho, que amanhã é corrida, aqui na quinta-feira é corrida né, amanhã só não vai ser muito corrida amanhã, porque eu não vou ter, não vou ter que nos correr né, mas mesmo assim vou ter que separar material, mais material pra enviar, e é isso aí, graças a Deus, tamo na batalha né, é isso aí pessoal, vou finalizar o vídeo pela crise, eu vou desenrar, beleza, vídeozinho rápido, e peço a você que não é inscrito, se inscreva sempre que a gente tá postando vídeo, eu tô tentando, tô tentando postar um vídeo todos os dias, ou um a cada dois dias, beleza, beleza, é isso aí, até o próximo vídeo, se inscreva mesmo, até o próximo vídeo.